Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis está num lugar especial. Não estamos hoje na cidade de Lajado, mas estamos numa cidade importantíssima, estratégica para o Vale Itacoari, e uma cidade com muito desempenho técnico, com muita alegria, com muita pujança, uma cidade que é sede de muitas cooperativas, como, por exemplo, a Sertel, que é grande parceira nossa, da Langiru. E hoje, neste lugar que é maravilhoso, essencial e que tem demonstrado toda a sua excelência, que é o Hospital Ouro Branco, em Teotônia. O Hospital Ouro Branco tem uma turma muito capaz, um staff muito grande, eles poderão falar melhor sobre o hospital, e eu quero apresentar para vocês, já estou até com a cola aqui, o diretor executivo do Hospital Ouro Branco, André Emílio Lagman, naquela ponta, o presidente da Associação Beneficente Ouro Branco, Francisco de Souza Abraão, e, no meio, um torcedor do Brasil de pelotas, o doutor Humberto Alencar de Oliveira da Costa, que é o diretor técnico do Hospital Ouro Branco. Gente, é muito bacana que estejamos aqui, até para que você possa olhar na internet, possa olhar na televisão, toda esta capacidade do Hospital Ouro Branco, e como o Hospital Ouro Branco está crescendo, e está ajudando o Vale de Itacoarias a se tornar um lugar melhor, e um lugar com uma saúde plena. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. E quero, com a tua palavra inicial, o diretor executivo, André, te saudar, saudar para os telespectadores da TV Informativo, para a Rede Vale de Comunicação. Boa tarde, David, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande receber vocês aqui em Teutônia, e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre o Hospital Ouro Branco. Agradecer a esse espaço que está sendo nos oportunizado, para que a região nos conheça um pouco melhor. Nós que temos procurado desenvolver um trabalho de colaborar, para que a nossa região tenha uma melhor qualidade de vida, e eu particularmente acredito que, junto com a educação, a saúde, e na saúde, um hospital, no nosso caso, o Hospital Ouro Branco, tem muito a colaborar e a fazer, para que a população da região tenha uma melhor qualidade de vida. Então, uma alegria muito especial poder recebê-lo aqui, e poder falar para a região do nosso hospital. Que bacana. Doutor Humberto Alencar, diretor técnico do hospital. Sua primeira palavra. Olá. Uma boa tarde a todos. Enfatizando, então, é um prazer, uma alegria, compartilhar com vocês esse momento. O nosso hospital, ele permanece de portas abertas 24 horas, sempre procurando um atendimento de qualidade e digno para toda a nossa população de Teutônia e dos arredores. Francisco de Souza Abraão. É o presidente da Associação Beneficiente. Bom vê-lo novamente. Já tinha visto todos eles na vinda do vice-governador, que esteve visitando a instituição, e ficou muito impressionado com toda a força de vocês. É um prazer recebê-lo, e acredito que vocês têm muito a contar também um pouco da história deste hospital. Com certeza. Olá, David. Olá para todos que nos assistem neste momento. O Hospital Ouro Branco está ligado à história do município de Teutônia, e muito mais, porque o Hospital Ouro Branco, na verdade, tem uma história até mais longa do que o município, em termos de vida. E eu já começo por aí, contando um pouquinho, para que vocês entendam a questão saúde no município de Teutônia, e como nós chegamos aonde nós estamos hoje, com a força que este hospital tem para a micro-região aqui do Vale. Então, a nossa história começa, a história da saúde em Teutônia, ela começa lá pelos idos finales da década de 20 e início da década de 30, quando aqui, na vila, onde hoje é o bairro Langiru, na vila Langiru, existia um centro de saúde, uma casa, que era uma casa administrada por uma família, onde ali clinicava um doutor chamado Gomes Ferreira. Nessa época, então, ele fazia o básico para atendimento, o básico da população naquele momento. Uma população infinitamente pequena que era. Nesse momento, chega a Teutônia um médico russo, chamado João Brasílio Lavrinenko, casado com uma argentina, e aí começa a nossa história. Ele vem para clinicar ali naquele local, e entra em conflito com a família, a família, ele questionava muito como era gerido a casa, e está no início da década de 30, até que, em 1944, ele tomou a decisão, não, eu vou construir um outro hospital. Aliás, estamos falando aqui de mais ou menos mil metros de distância de onde era o antigo centro, de onde é o hospital hoje. Então, em 1944, começamos a construção do hospital, e que a sua conclusão, a sua inauguração, a data oficial dele é 1945. Então, temos um período de crescimento, e o doutor Lavrinenko, ele esteve à frente do hospital até 1963, que é o ano do seu falecimento. Repito, estava vendo um crescimento contínuo, junto a ele foi se montando uma equipe, e que esse hospital tem que sempre ressaltar nomes, como o doutor Hércio Pegas, que veio para o hospital em 1957, Décio Michel, que era farmacêutico, são pessoas que não podemos deixar de esquecer nessa história do hospital. Com o falecimento do doutor Lavrinenko, o hospital passa por um momento de instabilidade. De 1963 a 1970, foi uma fase bastante crítica, ao ponto que, em 1970, esteve muito próximo ao fechamento. E é aí que surge a tal da Associação Beneficente Ouro Branco. E aí eu ressalto, qual é a ligação da Associação Beneficente Ouro Branco com o Hospital Ouro Branco? Eu, Francisco, sou o presidente da Associação. O André é o diretor do hospital. A Associação foi criada naquele ano com o intuito de fazer a manutenção do hospital. Então, uma entidade, pessoas voluntárias, que todos nós da diretoria somos voluntários, com a função básica de capitanear dinheiro, de trazer dinheiro para manter, de estabelecer as políticas, as diretrizes, para que o hospital pudesse sempre estar com as portas abertas. Então, o primeiro presidente, que é o fundador e que é o criador dessa ideia, que também é o primeiro prefeito de Teotônia, o então presidente da Cooperativa Langiru, Elton Klepker, convocou alguns amigos, alguns associados da Cooperativa Langiru, e ele e mais 53, ou seja, 54 pessoas, se reuniram e ali selaram o início, a fundação da Associação Beneficente Ouro Branco. Então, isso em 1970. E aí começa uma fase diferente, de recuperação do hospital, mas muito ligada, até então, nessa fase, de 1970 até o ano 2000, à Cooperativa Langiru. Os presidentes, que sucederam, também muitos ex-funcionários ou presidentes da Cooperativa Langiru. são fases distintas, cada presidente teve uma fase, teve um momento, que caracteriza a sua gestão. A gestão do Dirceu Bayer, por exemplo, foi caracterizada por o início da visão da qualidade, por implantar planejamento estratégico, e que vem regendo a associação desde então. Então, em 2000, quando a Langiru cede, as instalações passam, os bens para o hospital, e o hospital começa a caminhar definitivamente com pernas próprias, muda toda a forma de gerir o hospital. O Kefeder, que foi o primeiro presidente, pegou esse momento de transição, o Renato deu a continuidade, Renato Kramer, que foi o presidente que me antecedeu, e ele pegou a fase de abertura. Um hospital que era, até o ano 2000, muito voltado para a população de Teotônia, passa a enxergar a micro região. Isso eu acho bacana, e depois eu gostaria que falasse um pouco melhor. E aproveito, dentro deste contexto, André, a questão da abrangência, de fato, do hospital, que é surpreendente, quem olha de fora pensa que justamente ele atende Teotônia, mas é uma série de municípios. Mas antes que responda um pouco sobre a abrangência, como o nosso presidente já estava falando, é um hospital filantrópico. Aliás, você é da diretoria estadual das filantropias, hospitais filantrópicos no Estado. E é uma... Na federação, é uma questão muito única o Rio Grande do Sul, pelo fato de ter 70% dos hospitais filantrópicos, coisas que em outros estados são estaduais e federais. Aqui não, no Rio Grande do Sul, 70% dos seus hospitais são filantrópicos. Esta natureza filantrópica do Hospital Ouro Branco, André? Isto é fato. No Rio Grande do Sul, em torno de 70% dos hospitais são hospitais filantrópicos. Nós temos em mais de 220 cidades aqui do Estado do Rio Grande do Sul, pequenos, médios e também grandes hospitais, que são instituições que pertencem ou a uma congregação religiosa, estão vinculados a uma congregação religiosa, ou vinculados a uma associação comunitária, como é o caso do nosso hospital, que é a Associação Beneficiente Ouro Branco. É uma característica que também está voltada muito à colonização do nosso Estado, à origem da colonização do nosso Estado, e que faz com que as pequenas comunidades se organizassem desde o princípio com a formação de uma escola, com a formação de uma igreja, a formação de um centro social e depois, mais adiante, um centro de saúde, uma casa de saúde apoiada pela comunidade, sustentada por muitas comunidades, como é aqui em Teutônio a Associação Ouro Branco, ou vinculada a congregações religiosas. Isto dá um perfil diferente ao Estado do Rio Grande do Sul em relação ao restante do país. Nós temos uma entidade muito forte no Rio Grande do Sul, que é a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes Religiosos e Filantrópicos. Ela congrega esses 235 hospitais com esse perfil, com essa característica, e procura justamente defender as necessidades, a qualificação, a sobrevivência dessas instituições filantrópicas, que hoje têm um papel absolutamente relevante no Rio Grande do Sul. Uma parcela muito significativa da população do Rio Grande do Sul depende diretamente da assistência que é organizada e prestada por essas casas de saúde. Porque justamente o Estado, entenda-se o Estado, os 300, governo federal, estadual e municipais, não têm essa competência ou essa capacidade de instalar esses serviços, de manter esses serviços. Então há uma história de formação, de construção destas entidades sem fins lucrativos para manutenção de casas de saúde. Isso é reconhecido pelos poderes públicos, tanto estadual, federal, como principalmente pelos municípios. Há uma parceria muito intensa com os municípios, com todos os municípios dessas casas de saúde, e têm se procurado construir uma relação junto ao governo do Estado de sustentabilidade destas entidades, porque entendemos, e acredito que o governo também tem essa visão, de que elas são primordiais para que o SUS tenha realmente a penetração, que a população de todo o Estado do Rio Grande do Sul tenha acesso a um serviço de saúde. E como eu disse antes, em mais de 220 cidades, o único hospital é um hospital beneficente, religioso, ou filantrópico, ou comunitário, que é filantrópico, e consegue justamente fazer com que as pessoas tenham acesso ao sistema único de saúde através destes hospitais. Francisco, tu falavas antes justamente sobre esta questão da abrangência, e eu trouxe para que o André pudesse falar desta filantropia, ficasse mais claro para o nosso telespectador, onde está o Hospital Ouro Branco hoje? Quais são os lugares que ele alcança? Quais os municípios que se utilizam do trabalho do Hospital Ouro Branco? Então, só dando continuidade à resposta do André. do Hospital Ouro Branco, é...